Quer aprender a desenhar de forma profissional? O curso de desenho e fórmula desenhar tudo foi desenvolvido para transformar pessoas em desenhistas profissionais. O método de ensino é totalmente exclusivo e único e já foi testado por milhares de pessoas em poucas semanas e tiveram resultados incríveis nos desenhos. O link está na descrição. Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta aqui com os arquivos misteriosos do Detetive Inaba. Esses vídeos no vídeo passado que conseguiram chegar no terceiro andar, que até o momento era desconhecido. O negócio estava bem destruído e acharam coisas lá. Aí era para manter essa igreja, só que não. Quem não viu esse vídeo passado, viu antes de ver esse aqui. Lembrando para deixar seu gostei aqui no começo do vídeo. Aqui é o procedimento como sempre. Vamos dormir agora. Sim. Eu parei aqui. Mal dormiu, velho. O que foi isso? Parece que foi um tiro. Parece que ter vindo desse lado. Ou seja, do lado oeste da mansão do primeiro andar, né? Né? Senhor Inaba, nós ouvimos o tiro e... Sim, eu também ouvi. Deve ter vindo do quarto do senhor Komatsu. Droga, é o que parece. Infelizmente, para nós, a porta não abre. Está trancada por dentro. Ei, senhor Komatsu? Senhor Komatsu, pode me ouvir? Eu lamento mencionar que não viu o senhor Nayaka por perto também. Eu não me preocuparei muito com aquele cara, provavelmente está trancado no quarto dele. Vamos nos concentrar em quebrar essa porta. Você está certo. E o três devemos ser o suficiente. Vamos colocar força nisso, pessoal. Mais uma vez. E isso é inútil. A porta nem se mexe. Qualquer porta normal já teria aberto agora. Você está insinuando que essa porta é única? Ou vocês três são frouxas demais também, né? Talvez seja feita de ferro ou algum outro metal do tipo. Eu não acho que seja possível arrombar uma porta de metal. Ah, cara. Só a nossa sorte. Acho que não temos escolha que não encontrar aquelas chaves de antes. Você está certo. Vamos pegar o seminapa. Ok. Lembro que esse negócio... Acho que estava aqui, né? Opa. Não, caramba. Eu não pedi isso aqui. Era aqui? Mas o quê? A chave se não está mais aqui. O quê? Você está brincando, né? Parece que só nos resta uma opção. Temos que vasculhar cada centímetro dessa mansão. E ver se deixamos algo passar em algum lugar. Ixi. Mas vai ser o seguinte, né? Deixa conversar com o pessoal. Não encontrei nada que sequer parece com a chave. Só que no primeiro não dá. Mas se não encontrou nada... Acho que não... Ah, aqui é o banheiro. Acho que não... Não adianta muita coisa... Olha aqui no primeiro andar. Né? Eu já procurei no segundo andar de cima e abaixo. Mas nem o segundo andar daquelas chaves. Né? Também a mesma coisa aqui, né? Só o resto do terceiro andar, né? Pela lógica, né? Arma de fogo que estava aqui, se foi... Né? Parece que há algumas faxas estocadas aqui. Deixa eu ver. O que é essas estátuas aqui? Não me lembro. Eu lembro... Aliás, não tinha esse negócio brilhando, né? Quem venceu? O que é esse negócio brilhando? Coisa... Vixe, eu resolvi o enigma da saia das estátuas. Tá apontando... Na direita. Fica muito da casa se for esse aqui de cima. Então... Fica até direita. Vão... Vão vocês salvar aqui. Eu... Sei lá que vai... Ah... É só quatro slots. Que droga, hein? Não tem problema, não. Então, vamos tentar isso aqui. Estátuas está vira para a direita. Observando mais de perto, você pode ver um botão no pedestal da estátuas. Quer pressionar? Sim. Você ouviu o som de uma fechadora abrindo em algum lugar? Eita. A cabeça da estátua caiu. Oh, jura? Tá... A sangue pingando no pescoço da cabeça decapitada da estátua. Isso me dá arrepios. Pfff, que medroso. Vão lá. Ah, a famosa sala de vasos, né? Tá, bom. Vão ver aqui. Onde é agora? Empurra isso aqui. Acho que empurra isso aqui de cima, né? Tá, mais uma vez. Vem aqui embaixo. Empurra esse aqui. Mais um pouquinho. Vou empurrar o de cima. E já tem o caminho liberado. Seu Inab, essa chave é a que destranca todos os quartos de hóspedes. Como isso chegou até aqui? Tss, essa é uma pegadinha de alguém? Essa pessoa está tão entediada assim? Seu Inab, não temos tempo a perder. Precisamos ir para o quarto do senhor Komatsu rápido? Teve chave, mestre dos quartos. Ok. É, eu tenho que arrumar esse teclado, véi. Ainda bem que esse teclado é virtual. Tá quebrando galho aqui pra mim enquanto isso. Hum. Não posso ir para o outro lado ainda? Vai ser ruim quando tiver perseguição, porque não... Você destrancou a porta. Eita! Já é de esperar o quê? Ieeeeee! Ele mora. Busca o Dr. Rima imediatamente. Certo! Eu deveria ver o que posso encontrar nesse quarto, enquanto espero pelo rarinho. Tá, vamos ver os corpos aqui. Essa é a música de outro jogo? Não tenta lembrar qual. Há um ferimento de bala no peito dele. Nakai deve ter morrido por sangramento. Isso explica de onde veio o som do titilo, mas eu não vejo uma arma em lugar algum. Por acaso o assassino removeu o da cena do crime? Hum. Se tem tanto sangue aqui, eu acho que é seguro dizer que mesmo sem autópsio do Doutor, que a morte do Komatsu foi perda de sangue. Há sinais de que seu pescoço foi aberto com uma lâmina. Mas eu não vejo quaisquer sinais de uma arma por aqui. Percebam que eles não estão com a chave da dispensa com ele. O assassino é levado também? Hum. Hum? O que é isso? Tem uma pegada aqui. É bem pequena. Hum. Pequena. Poderia ser do assassino? O assassino foi desse leixado e não notou esses erros de gritante na presa. Na pressa de deixar a cena do crime. Essa pode ser uma pista vital. Como eu falo pequeno, só pode ser alguma aqui. Isso aí, Nabi. Encontrei o Doutor Arima e disse pra vir rápido. Então ele vai chegar logo. E eu também esbarrei na cajicha no caminho. Agradeço por fazer isso por mim. Também peço que os dois, por favor, mantenham uma distância segura da cena do crime. Hã? O que é tudo isso? Acho que vou ficar doente. Se alguém de vocês não estiver se sentindo bem, sugerir que se pede do lado de fora. Sim, acho que vou. Claro. Hã? Mas o que? O que é isso? Doutor, você pode, por favor, examinar esses corpos e tenha cuidado com aquela poça de sangue. Eu estou trabalhando nisso. Ao que parece, o senhor Nokomatsu morreu por perda de sangue. E o senhor Nakai, por outro lado, morreu instantaneamente quando a barra atingiu seu coração. Hum. E por que o assassino agiu fora de seus modos operantes e matou essas vítimas com dois metros separados ao invés de envenenamento? Podia haver um significado mais profundo para isso? Também parece que os dois morreram mais ou menos ao mesmo tempo. Simultaneamente? Sim. De qualquer forma, não vejo nenhum sinal das armas do crime. O assassino as levou? É possível. Oh, meu Deus. Vamos sair daqui por enquanto. Não é benefício ficarmos aqui mais do que necessário. Eu concordo. Sim, nada. Terminamos com a cena do crime. Eu não acredito nisso. Três mortes em dois dias. Essa mansão é uma sentença de morte. Mas que diabos, cara? A pior parte desses assassinatos é que é um perfeito mistério da sala trancada. Nenhum de nós poderia estar naquele quarto no momento do assassinato. Então quem poderia ser o assassino? Por você estar certo. Além disso, a porta do senhor comados não pode ser aberta ao menos que você tenha a chave mestre dos quartos. Na verdade, apenas uma pessoa que poderia ter entrado no quarto nessa situação. Sério? Que que que? Obviamente o dono dessa mansão. Essa pessoa que ainda não se revelou para nós. Poderia ter a chave e passar sem aviso. Eu sabia. Tem alguém se escondendo nas sombras e nos pegando um por um. Isso é loucura. Realmente. Eu prefiro me arriscar a descer ao pé o caminho da montanha do que ficar aqui esperando para ser morto. Isso mesmo. Vamos dar o fora daqui. Não precisa dizer duas vezes. Certamente será melhor. Se pudermos ir embora enquanto ainda podemos. Isso se já não estivemos presos aqui. Hã? Você estava murmurando alguma coisa em Naba? Não, nada. Para a entrada. Quer saber que o negócio está fechado? Hã? Que houve, senhorita assistente? As portas na frente não abrem. Que? Não pode ser isso. Não pode estar acontecendo. Eu não acredito nessa. Estamos presos aqui dentro. Não pode ser. Como eu temia. Espera. Eu já sei, pessoal. Você sabe que o terceiro andar tem um arsenal, né? Quem precisa de chaves quando você tem uma arma? Isso não é um jogo, Nagajiji. E as coisas não funcionam assim na vida. Não sei. Nagajiji ou Nagagissi. Nagagissi, né? Fica uma coisa de macaquissi, velho. Fica muito estranho. Ah, então alguém tem outra ideia? Senhor Naba, o que vamos fazer? Nós encontramos a chave mestre dos quartos de hóspedes, escondida em algum lugar, hein? Então parece lógico que encontramos a chave das portas da frente em algum outro lugar. Você está certo. Então vamos nos separar e procurar em cada canto enregado por essas chaves. Agora, por onde podemos começar? Ah, Senhor Naba, podemos ir ver a Kaet rapidinho? Eu não me importo, ele mora. Mas por que isso, de repente? É que eu estou preocupado com a pessoa assustadora que Kaet me ensinou mais cedo possa ser, na verdade, o assassino com o qual estamos lidando. Então eu quero uma chance de falar com ela de novo. Eu apressaria mesmo isso. Ok. Espera aí. Vou tomar uma água aqui. Ela estava com o coelhinho antes? Onde está você, Kaet? Oh, graças a Deus. Estico feliz que nada tem acontecido com você. Tem algo errado, mana. Você não parece bem. É, eu estou bem. Obrigado por você se preocupar comigo, Kaet. Talvez isso de anime. Mana, olhe. Hã? O que é isso? É uma chave pequenina e que eu achei é tão fofa. Você disse chave? Um momento atrás... Atrás, quem entrou aqui me... Eu achei que aqui não era a mana e eu me escondi. Alguém? Sim, mas eu fui embora bem rápido, então eu não pude ver quem era. Mas eu olhei a... Onde a pessoa ficou foi quando eu encontrei essa chavinha. Chavezinha. Me pergunto quem essa pessoa pode ser. Para deixar para uma chave assim, pode muito bem ser que essa pessoa seja o tão esquivo o dono desta mansão. Que? Então a chave é um grande abaixado? Ei, Kaet, acho que eu posso ficar com essa chave? Por quê? É a minha chave. Por favor, Kaet, essa chave é muito importante para a mana. Eu não queria entregar para o seu esquisito. Mas se a mana está a dizer, então... Kaet, você é melhor. Seu esquisito. Kaet, eu não estava brincando sobre a chave. É muito pequena. De fato, se não estou enganado, é provavelmente de uma gaveta ou um gabinete. Então é melhor procurarmos? Hum, me pergunto se passou por algum alcinha antes. O quarto que parecia ser o escritório do dono parece interviramente suspeito. Tá, imaginei que fosse lá. Opa, peraí. Já está um negócio brilhando. Na gaveta, né? Me pergunto se essa chave cabe nessa gaveta. Iuhu, agora podemos ver o que tem dentro. Dentro tem outra parte da carta. Eu gostei de ver você crescer. É tão fofo te ver tentando acompanhar meu ritmo e me seguindo por algo ali como se fosse minha sombra. Agradável ter alguém que depende de mim. Você sabe que eu faria de tudo por você. Sim, até mesmo daria minha vida por você. Uau, dá até para sentir emoção crua saindo pela caligrafia. Sim, mas isso não é tudo. Digo, entendo de certa forma. O irmão mais velho ama muito seu irmãozinho. Mas o jeito que ele mostra isso não parece estranho para você? É um pouco exagerado, não? Você certamente não está errado. O que é isso? Ah, achei outra chave aqui. A etiqueta diz, dispensa 2. Andar, melhor checarmos. Temperatura misturosa 2. O que teve chave do dispensa 2? Andar. Chave do dispensa 2. Andar. Já está no segundo andar? Deixa eu ver onde que é. Ah, falei. Ei, achar da porta da frente, sai de onde estiver. Achar alguma coisa? Nada ainda. Mas eu encontrei algo que pode ser útil. Aqui pode pegar, senhor detetive. Isso é uma lata de fluido em disqueiro? Ah, legal. Ah, é bom ir conversando com... Onde que eu estou? Ah, vai que você vai precisar disso aqui. Teve haver algum lugar ainda que não exploramos totalmente. Por enquanto, eu vou continuar procurar pela chave para as portas da frente. Tá, ok. Vou voltar para cima. Eu devia conversar mais vezes com o pessoal, velho. Esse aqui, né? É o único lugar que está faltando para procurar. Do lado do banheiro, do toalete. Eita, o que é isso? O vaso está quebrado. Oh, jura. Você descrancou a porta. Eita, que... Ah, aquilo foi um fantasma? Ah. Esse paciente tinha um pedaço de papel colado na parte de baixo da mesa. Por que alguém esconderia um pedaço de papel aqui? Provavelmente por um bom motivo. Vamos dar uma olhada. Para aqueles que entrarem nessa mansão e se encontrarem... Em uma situação em que está sendo perseguidos por um assassino, como eu fui. Essa anotação é para vocês. Vamos para a sala de estado, localizado no primeiro andar. Há uma sala... Há uma sala secreta escondida atrás da estante, do meio. Infelizmente, não pude confirmar a minha suspensa... Por me faltar a força para mover a estante sozinha. Espero que vocês tenham melhor sorte em encontrar uma saída. Quando encontrar essa anotação, eu não poderei me sujuntar a vocês, porque não estou mais vivo. Mas tenho um último pedido. Por favor, salve a minha preciosa filha. Pela segurança dela. Não tive escolha senão escondê-la na dispensa. Isso é tudo que eu peço. E ter sido a mãe da Kaede. Dá para ver que as mãos dela estavam tremendo enquanto escrevia. E essas manchas provavelmente suas lágrimas borrões no papel. Todas as características de uma pessoa encurralada e desesperada. Então é verdade? Ela foi morta pelo dono dessa mansão? Como pode? Que tipo de monstro encurrala uma mãe e sua filha e mata as duas? Enquanto as outras vidas inocentes que ele tirou. Isso já foi longe demais. Vamos para o quarto... Quarto secretário na anotação. Vamos apanhar esse assassino e levá-lo à justiça. Eu mesmo não teria tido melhor. Pedido de mamãe. Tem mais alguma coisa aqui? Tem um rádio aqui? Ah, esses são tão cheios de produtos químicos de aparência duvidosa. Então esses são venenos? É? O assassino do Sr. Akashi pegou veneno aqui? Eu diria que você está certo. Mas é a primeira vez que qualquer um de nós entrou nesse quarto. Sim, você está certo quanto a isso. Mas onde mais alguém poderia pôr as mãos em um veneno tão mortal nessa mansão inteira? O único lugar que abriga esses venenos é dentro desse quarto. O que significa que a arma do assassino do Akashi também deve ter vindo daqui. Também a única pessoa que eu acesso a esse quarto deve ser o dono. E se eu estou correto, isso significa... Ah, tapetes enrolados aqui em condições novas. Hum. Perdições duvidosas. Eles estão cheios de católicos de imóveis. Camas, né? Ah, desculpa, por aí por trás nada. Hum. Ah, mas não tem nada, só enfeite mesmo? Hum. Ah, ele parou. Algo sobre essa estante me incomoda. Parece ser a única que não está empoeirada. É. Essa deve ser a estante mencionada na anotação. Eu posso senti-la se movendo um pouco quando empurro. Clarinha, por favor, me ajuda a mover isso. Ah, ok. Cara, essa moção é cheia de segredos. E pensa que havia um escondido bem debaixo do meu nariz esse tempo todo. Tá, deixa eu salvar por aqui. Uau, está um breu aqui. Precisamos de alguma luz. Vamos lá. Você quer realmente rebastecer o isqueiro com um fluido de isqueiro? Sim. Tá. Beleza. Bom... Bom que eu vim preparado. Usou isqueiro. Tá, não uso automático não, criatura. Beleza. Esses são os monitores de vigilância. Estão mostrando várias partes da mansão em tempo real. Enfim, viu? Eu não estava ficando doido quando disse que senti como se estivesse sendo observada. Deixa eu estar transpurando manuscritos amassados. É, ó. O computador está bloqueado por uma senha. Na tela se lê. A dica é, qual é o aniversário do Sr. X? Sim, correto. Talvez haja uma pista assim, em algum lugar por aqui. Tá. E aqui está outra parte da carta. Conforme você crescia, seu interesse em literatura aumentou. Em meu aniversário 16 anos atrás, 31 de outubro, mesmo que se estando apenas no fundamental, eu escrevi para você um livro chamado Os Assassinados X e te dei de presente. Você não acreditaria no meu entusiasmo quando te ouvi falar. Eu cresci aqui nem o Sr. X. Sua fascinação com os mistérios assassinados cresceu com você. Você queria um jeito de transformar a ficção em realidade. Tenho orgulho de dizer que você estava de fato se tornando tão cortês e sofisticado quanto ele. Você então confiou em mim o papel vital. Você queria que eu dirigisse um ônibus para que eu pudesse trazer você cobase. Então eu obti com prazer uma carteira de motorista especial para conseguir isso. Eu queria fazer qualquer coisa para ser útil para você. Depois que eu transportei essas cobalhas para sua mansão, você observou atentamente o comportamento deles. No esforço, o Gopiná se torna a base do seu próximo livro. Parece que estamos mesmo encaixando com um time perfeito. Estou em uma dívida eterna com você. Me insisti tão bem quando cometemos aqueles crimes juntos. Ok, essa carta está ficando cada vez mais insana. Quanto mais encontramos delas, então o irmão mais novo e o dono dessa mansão certo? É o dono dessa mansão certo? Então isso significa que quem escreveu essas cartas foi o irmão mais velho. E ele menciona ter conseguido um emprego como motorista de ônibus. Não, não pode ser. Seu Inábi tem mais uma coisa junto dessa carta. O que é isso? Uma feita cassete? Dê pedaço da carta misteriosa 3. Prefeita cassete. Hum, tá. Vamos colocar já a senha. É 31 de outubro. É 31 do 10. Ou é padrão americano. Entramos em alguns arquivos em particular que chamam a minha atenção. Ah, é padrão americano, menos que... Padrão americano, o mês vem primeiro do que o dia. Gostou da minha garrafinha? Legal, né? O Diário do Mestre. Eu notei que o caminho próximo à minha mansão sofre um deslizamento sempre que há uma chuva forte, ao ponto de cortar esse lugar do mundo externo. Divido a isso, essa montanha isolada é o lugar ideal para um mistério de assassinatos. Sempre que um temporal prolongado está previsto, eu preparo o palco para a minha mais nova produção. Eu me lembro o que posso fazer para os divinos e sortudos que foram escolhidos com meus personagens. Para evitar que as coisas fiquem insípidas, eu espalho pistas pela mansão que possa levar a mim. Então, começo a desempenhar meu papel. Não que essas pistas possam ser de algum uso. Mesmo que alguém consiga encontrar o seu caminho até mim, não há comunicação com ninguém lá de fora. Mas eu não posso dizer que não daria um capítulo interessante, ter conflitação heroica. Uma batalha de inteligência. O resto das páginas do Diário a seguir são detalhadas que o dono observou dos indivíduos que foram trazidos a esta mansão. Vai até a data de ontem, 29 de setembro. Estou começando a pensar que talvez tenhamos chegado no limite que podemos fazer. Até agora fomos abençoados pela polícia não ter feito a conexão, mas é apenas questão de tempo até sermos pegos. Precisamos coletar o lote mais interessante de atores já reunidos para o gran finale. Se vamos terminar com isso, então é que terminemos com o estrondo. Que horrível, eu não consigo acreditar que esse cara é o responsável por tudo isso. Ele matou a mãe da Kaede, senhor Akashi, senhor Kumatsu, senhor Nakai, ele matou todos eles. Ele não vai se safar disso. Novas informações que foram adicionadas à mansão, na floresta está em suas notas. No mapa da mansão. Ah, um detalhe esse do Tessurandar. Hum, tem mais uma porta ali. Ah, tem mais escada aqui. Mas, deu quase 30 minutos aqui. Vou salvar por aqui. Encerrar. Desculpa que tenha sido a melhor parte, mas... Mas o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né? Agora ficou interessante mesmo, velho. Bom, se gostar, clica em que gostei. Se gostar pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ver a continuação. Desse jogo maravilhoso aqui, de outros jogos. Deixe seus comentários o que vocês estão achando. E me segue nas redes sociais, tá certo? Então, pessoal, fica com Deus e abração. Fui!